Carlos saiu do gol, ele fez a finta, insistiu, Carlos, duas vezes, outra vez, bateu roxas, tirou os carros, o Brasil sai do sufoco. E vem tentar o contra-golpe que é bom, quatro do Brasil contra três da Bolívia. Zico corre, também Casa Grande, Renato, fez a finta, olha o cruzamento, Casa Grande e você? Casa Grande para o Brasil! A enfiada de bola para Zico, meteu de cabeça para Casa Grande, o lance é bom, ajeitou no peito, tem a chance para a esquerda, o baticón do Brasil! Gol, gol! Vem depois o Brasil com um contundente triunfo por dois gols a cero. E aí 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 E aí